Todas as vezes que a Virgem Maria, ela transmite, é o assunto mais importante que está existindo. E desta vez a Virgem Maria abre mesmo o livro. Por que chegou o ponto como está chegando para o povo da Terra? Ora, diz ela, todas as leis deixadas por Deus têm que se cumprir. 22 de outubro de 2016. É interessante isso aqui. A maior parte social vem sempre fazendo o que não devia. Crer em um que só vem fazendo o que não deveria. Mas como tudo tinha que acontecer, tão rápido, vem mostrando que ele tem poder para mudar muitos assuntos que os profetas escreveram e os apóstolos. Mas estas mensagens nenhuma ele pode mudar. Sendo que fosse meu filhinho escolhido, para que os poucos que já estão na lista permaneçam fiéis a meu filho Jesus. Lendo todos os dias o livro A Palavra Viva de Deus. Onde a própria Bíblia Sagrada, eles já mudaram muitas palavras, mas este não. Vê como é. Tudo o que Deus criou, ele modificou, para mostrar que o homem também tem poder. Só que o poder deles é frustrado por querer imitar o Criador. E nisso que cada vez a situação fica pior. Como por exemplo, vendo então que não controlam mais a natureza, tudo isso se dá por falta de obediência. Que não deveriam fazer o que fazem. Aí ela diz aqui agora. De um animal vir nascer melhor do que Deus criou. Uma criança vira a nascer no ventre de sua mãe. Criança inteligente. Que na cabeça dele será uma grande descoberta. Como querem mudar as crianças que vêm nascendo. Que elas é que podem escolher se querem ser menino ou menina. Mudando tudo o que Deus vem criando. Este gesto parte do próprio diabo. Porque ele não tem poder de fazer como Deus vem fazendo até hoje. Por isso que a vergonha pouco existe. Nos corações das pessoas que não vêm. Que não vêm. Enxergando tudo isto. Para manter a paz que sempre existiu. Ela só vai permanecer nos corações dos mais humildes. Enquanto outros estão ouvindo o que o diabo vem falando. Para ser feliz. Todos têm direito de andar como querem. E fazer a sua vontade. E não como foi escrito pelos profetas. Todas as leis deixadas por Deus, nosso Pai. Têm que ser cumpridas. Fora disso. Já não são mais chamados de filhos de Deus. Se um padre, na Santa Missa, vier esconder o que não deve. Mesmo enganando os filhos da luz. Na hora da separação, junto irá com os que vêm dando ouvido ao diabo. Maria Imaculada Conceição e Papa Pedro II. É o que eu tenho sempre dito. Eu digo para os meus irmãos, digo para os meus lausconhados. Enquanto vocês permanecem na missa que tudo é válido. Vocês estão no meio. E se está no meio, não escapa ninguém. Foi dito por ele. E está isso, a lei do homem. No Brasil tem escola já. Menino vestido de roupa de menina. É eles que vão escolher se ele quer ser menino ou se ela quer ficar ser menina. Leis do diabo e os próprios representantes de Deus. Não abro a boca falando disso. Os animais. Que muitos deles, né? Nós estamos comendo. Uma coisa que não foi o próprio Deus que criou como uma galinha, que cria no terreiro, que é aquela mesmo caipira, já é tudo, tudo mudado. Como é que fica a saúde da pessoa? Sim, porque cada coisa que eles vão descobrindo, o homem diz aqui a Nossa Senhora. É tão fácil de entender, né? Nossa Senhora diz, A maior parte social vem sempre fazendo o que não deveria. Crer em um que só vem fazendo o que não devia. Tudo ele que pode tirar da Bíblia, tirou. Já desde o momento, que quando eu fui chamado, estava sendo anunciado que o Pai Nosso ia ser mudado os assuntos. Que até hoje a gente reza, perdoai a nossa dívida, como perdoamos nossos devidores. Então eles votaram, perdoai a nossa ofensa. Eu muitas vezes falei lá em Joiville, Padre, mas se Deus deixou perdoai a nossa ofensa, é, mas o sentido é o mesmo. Se o sentido é o mesmo, por que mudarem então, meu Deus? Por que mudaram? É, ficou tudo no mesmo. Mas, nas palavras que ele deixou, não ficou. Está errado isso aí. Não se pode tirar nenhum traço da Bíblia. Agora, nesse livro aqui, que é o meu, Palavra Viva de Deus, eles não podem mexer. Nesse não. Na Bíblia, né? Eles, todo ano, parece. Uma vez eu vi, lá na Aparecida, aquelas Bíblias antigas, estava sendo leiloada, vendendo o mais barato possível, porque eles lançaram uma Bíblia nova. E ali a gente começou a ler e viu que algumas palavras não estavam como estavam na Bíblia velha. Eles tinham mudado. Agora, diz a Nossa Senhora aqui, bem claro, por isso que a vergonha pouco existe nos corações das pessoas, que não vêm enxergando tudo isso, para manter a paz que sempre existiu. Ela só vai permanecer nos corações dos mais humildes, enquanto outros estão ouvindo o que o diabo vem falando. Se um padre na Santa Missa vier esconder o que não deve, mesmo enganando os filhos da luz, na hora da separação, junto irá com os que vêm dando ouvido ao diabo. Agora, eu tenho certeza que vai criar uma polêmica. Nós estamos com um sacerdote de volta, porque Deus, na hora que eu estava pedindo, que eu disse, Senhor, eu não vou dar conta sozinho. Vai chegar o Natal, como é que eu vou fazer, meu Deus? Eu não consagro a hosta, eu não sei celebrar a missa, só sei fazer o serviço que o Senhor me deu, como eu vou dar conta? Então, vem na cabeça logo isso ali. Se, ele disse, se ele confessar os seus pecados, posso perdoar e permanecer junto. Do contrário, não, aceite. Ele chegou, já chegou pedindo perdão. E ele disse que nesse ano afastado de nós, ele só rezava, pedindo a Deus se poderia voltar. Agora, alguém, lá fora, é, mas aí está errado, quer corrigir Jesus? Quem somos nós? Ele não perdoou Madalena? Ele não perdoou Tomé, que só acreditou quando viu que ele tinha chagas na mão, na perna? perdoou tantos, 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 e ele escolhe quem ele quer. Meus parentes, até hoje, não aceitam, porque, porque eles conheceram que muitos anos eu vivia tocando em sociedade, em salão, em casa, de tolerância. Não, não aceito. Não aceito, meus irmãos, andavam tocando para ir e eu fui até expulso. Quando eu fui pedir, meus irmãos, eu venho pedir para vocês que rezem pela nossa mãe, que a mãe está com as horas contadas. Um dos mais católicos disse, vai-te embora, seu pecador. Agora, tu que falar com Deus, eu digo, eu não falo com Deus, é que fala comigo. Mas eu não sou mais aquela pessoa. E assim, no nosso meio pode ter muita gente que bate no peito do Senhor, o Senhor quer ser o salvo, porque não podemos julgar aquilo que Deus quer. Nosso sacerdote, ele veio disposto para fazer toda a vontade de Deus. E quem é um de nós que está errado, vai dizer que está errado. Quem é um de nós? Então, Deus sabe porque tudo começa pela humildade e sinceridade. Esse, não é que eu queira puxar a brasa para a nossa sardinha, não. Esse, dentro de todos eles, foi o mais humilde, a não ser o padre Romo que já partiu. Viajou para nós com o Mato Grosso sempre naquela humildade. Viajou para o Paraguai sempre na humildade. Nem sentava na mesa junto com nós. tão humilde que ele é. Então, Deus vê a humildade de uma pessoa chegar ao ponto de se arrepender do erro que fez, como eu também errei e tantos e tantos outros, como São Paulo chegou a permitir Santo Estevão morrer apedrejado. Então, são coisas que às vezes nós não conhecemos os mistérios de Deus. é ele que quer, não é eu que quero, nem vocês. Se ele chama de volta, ele vai ter que justar conta com Deus. Ele sabe, ele é um homem inteligente, ele está aqui para isso, para pedir perdão se houve algum boate por fora, porque a calúnia, gente, é a coisa mais triste do mundo. e o caluniar uma pessoa, como fazem comigo também. Até hoje fazem comigo. Você vê que meus parentes não estão aqui dentro, nem o Daladi. Por quê? Quando eu falo para eles, aquele que está lá, está desafiando a Deus, eles não aceitam. Não, ele é bonzinho, ele é... natural que o diabo também é bom, e é bem bom, mas por lado dele. E Deus não, Deus é misericordioso para os filhos obedientes. Quem obedece às leis de Deus pode acreditar que está próximo à vinda de Jesus e nós teremos a graça de passar para a vida eterna. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Amém. 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 Amém.